Presidente, participam dessa reunião de forma presencial os deputados Dalmo Ribeiro Silva, eterno presidente da CCJ da Assembleia de Minas, deputado Zé Reis, deputado Charles Santos, deputado Cárcio Soares, que compõem o quórum dessa reunião. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício do deputado Elita Arquínio, encaminhando documentação necessária à tramitação do Projeto de Lei nº 3.711, de 2022. A presidência determina a anexação do documento à respectiva proposição. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projetos de lei nº 3.689, de 2022, no primeiro turno. 2.285, 2.289, 2.293, 2.295, de 2020. Redistribuição em turno único para o deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 3.698, de 2022, no primeiro turno. Deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 3.627, 3.706, 3.707, no primeiro turno. 3.682, 3.685, 3.686, de 2022, em turno único. Deputado Guilherme da Cunha. Projetos de lei nº 3.688, 3.701, no primeiro turno. 3.683, 3.691, de 2022, em turno único. Deputado Sábio Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei nº 3.687, de 2022, no primeiro turno. Deputado Zé Reis. Deu requerimento. Sobre a mesa, requerimento de autoria desse presidente, requerendo, na forma do regimento, a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei nº 3.711, de 2022, seja apreciado, em primeiro lugar, na primeira fase de reunião dessa comissão de 17 de maio. Em votação, o requerimento. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento. Com a nova aprovação desse requerimento, nós vamos começar com o projeto de lei 3.711, de 2022, em primeiro turno. O autor, meu deputado Elita Arquínio, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Proposta de emenda à Constituição, número 81, de 2022, em primeiro turno. Os autores são o deputado Dallon Ribeiro Silva, que é o primeiro signatário, e outros, constituindo apoio regimental necessário para a tramitação de emenda à Constituição. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas, assessores, consultores, a todos que nos acompanham pelos canais de mídia da Assembleia. De autoria de mais de um terço dos membros desta Assembleia Legislativa, e tendo como primeiro signatário o deputado Dallon Ribeiro Silva, a proposição em exame, aliás, a quem quero cumprimentar pela presença aqui hoje. A proposição em exame pretende acrescentar três artigos à Constituição Estadual com a finalidade que o Estado institua como um compromisso constitucional a democratização do acesso à internet para todos os municípios. No seu primeiro artigo, a PEC nº 81-2022 propõe acrescentar parágrafo ao artigo 195 da Constituição do Estado, definindo que no âmbito dos deveres desse ente federativo, na área da educação, o Estado deverá democratizar o acesso à internet, garantindo que todos os municípios tenham disponibilidade desse serviço. O artigo 2º deste projeto de emenda constitucional busca acrescentar o inciso 19 ao artigo 198 da Constituição do Estado, para que a garantia de educação pelo poder público se dê mediante a oportunidade de inclusão digital por meio da disponibilização de internet em todos os municípios do Estado. E, por fim, o artigo 3º visa acrescentar o parágrafo 4º do artigo 211 da Constituição do Estado, que trata da promoção e incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à difusão e à capacitação tecnológica, definindo que o poder público garantirá a disponibilidade de acesso à internet em todos os municípios. Cabe recordar, senhor presidente, novos colegas, inicialmente, que a análise dessa comissão se restringe aos aspectos jurídico-formais da proposição. Sob essa perspectiva, observamos que a proposta de emenda apresentada por meio de um terço dos membros da Assembleia Legislativa cumprem o requisito para a iniciativa disposta no inciso 1º do artigo 64, o inciso 1º do artigo 64, da Constituição do Estado. Ademais, a proposta não se enquadra em qualquer dos limites circunstanciais dos parágrafos 2º e 5º do mesmo artigo 64. Quanto ao aspecto de competência, também não vislumbramos óbvios a tramitação, uma vez que a democratização do acesso à internet é matéria e afeta a educação, cultura, ensino, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como a defesa da cidadania e das instituições democráticas. Insere-se, portanto, na competência concorrente prevista no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República. Entretanto, compreende-se que no objetivo da PEC 81 de 2022, o novo deputado Dalmo Ribeiro Silva, como seu primeiro signatário, é acrescentar ao documento da Constituição Estadual o objetivo do Estado em universalizar o acesso à internet em todo o seu território, ampliando a cidadania em meios digitais. Em relação a isso, não vislumbramos inconstitucionalidades e ilegalidades capazes de impedir o prosseguimento da tramitação da matéria. Por isso, para fins de aperfeiçoamento da proposição e para que possa alcançar de forma mais eficiente os seus objetivos, sugerimos a apresentação do substitutivo número 1, redigido ao final do parecer. A comissão especial caberá aprofundar o exame da matéria, tendo em vista os relevantes aspectos extrajurídicos da proposta nas dimensões culturais, econômicas e sociais. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição nº 81 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta o inciso 13 ao artigo 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais o seguinte, inciso 13, promover a universalização do acesso à internet em todo o território estadual para fins de pleno exercício da cidadania em meios digitais. Artigo 2º, esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Este, ao parecer, senhor presidente, parabenizando a iniciativa do novo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o primeiro signatário, autor da proposta, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente, professor Sávio. Quero cumprimentar os caríssimos companheiros, membros dessa comissão, deputado Zé Reis, deputado Carlos Soares e também deputado Charles, que é relator da matéria. Em primeiro lugar, muito obrigado, caríssimo relator, pelo seu parecer. O objetivo dessa proposta é exclusivamente a inclusão digital, tão importante, tão necessária para o mundo de hoje. Nós estamos caminhando na era da tecnologia. Temos que inserir também, obrigatoriamente, para que o Estado possa ter um olhar a todos os municípios, como se faz para a saúde, como se faz para a educação. É isso que nós estamos querendo e garantindo o acesso diretamente. E até manifesto que essa PEC é da PEC da cidadania. Todas as pessoas, todas as escolas, todos os municípios, com certeza terão acesso pleno num momento tão importante que o Brasil precisa. Passamos esse período de pandemia, com tantas dificuldades que vivemos, e agora, nessa retomada do desenvolvimento, nada melhor que essa inclusão digital, garantindo o ir e vir, essa possibilidade do dia a dia, nós estarmos acompanhando presentemente dentro da própria Constituição. Por essa razão, eu quero manifestar a minha satisfação, a minha alegria, agradecendo também todos os companheiros que puderam também anuir comigo, e dizer, caríssimo deputado relator Charles, que com certeza iremos construir essa bela história dentro da Constituição, que é a inclusão digital, é a inclusão da cidadania, garantindo o direito de ir e vir, e também acompanhamento de todas as ações e todos os momentos históricos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos e conto com o apoio e voto dos senhores. Continuo em discussão. Não há novas inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram, os contrários que não manifestassem o microfone. Está aprovado o parecer. A presidência vai submeter à votação ao requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha, justificando que não foi apreciado na hora oportuna por falha do nosso sistema. O deputado já havia dado entrada, mas ele só foi constar no sistema às 9h17, depois da apreciação dos requerimentos. como a falha foi do sistema e não uma falha de... Ele entrou 9h17, mas só entrou na reunião depois. Então, vamos colocar em votação. O requerimento do deputado Guilherme da Cunha, com base no regimento, ele requer a retirada de pauta do projeto de lei 3.492, de 2022, de autoria daquele parlamentar. De relatoria do parlamentar e não de autoria, desculpa. Vou submeter à votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Está aprovado o requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Dando seguimento à pauta. Projeto de lei 3.116, de 2021, em primeiro turno. Os autores são os deputados Leninha, Ana Paula Siqueira, André Quintão e Andréa Jesus. O relator, deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Vou passar, durante esse período, a palavra à condição dos trabalhos ao vice-presidente, deputado Charles Santos. Eu vou precisar me ausentar por alguns minutos. A palavra para apresentar o relatório. É o 316. Uma palavra ao relator, deputado Cristiano Silveira, para a emissão do parecer. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, presidente. A proposição exame pretende acrescentar nova linha ao inciso segundo do artigo 43 da lei 20.922, de 2013, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, para incluir a reserva de desenvolvimento sustentável como sua definição, entre as categorias de unidades de conservação de uso sustentável que podem integrar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, SEUC. Cabe registrar, inicialmente, que não deslumbramos óbvios em iniciativa parlamentar em exame que não trata de matéria de iniciativa privativa da autoridade determinada, fundamentando-se, portanto, no artigo 65 da Constituição do Estado. Quanto à competência legislativa, de acordo com os incisos 6, 7 e 8 do artigo 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência concorrente. Ainda a Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamenta o artigo 225, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação de Natureza, o S-SINUC, e dá outras providências. Contém, portanto, as normas gerais sobre a matéria. Observa-se, portanto, que, embora prevista no Sistema Nacional, o SINUC, a reserva de desenvolvimento sustentável não foi mesmo prevista no âmbito do sistema estadual, de uma perspectiva jurídica, porém, nada impediria que o fosse. Verifique-se os demais que a definição proposta para essa categoria de unidade de conservação corresponde exatamente ao conceito da Lei Federal. Enfim, não vislumbramos óbvio se de ordem jurídica a válida tramitação, discussão e eventual aprovação da proposição nessa casa legislativa. Cumpre destacar apenas que o regramento constante dos parágrafos do citado artigo 20 da lei aplicar-se-á à reserva de desenvolvimento sustentável também no âmbito do S-E-U-U-C, independentemente de previsão expressa na Lei Estadual em razão da lógica e de competência legislativa concorrente. A divergência entre a Lei Estadual e a norma em geral federal no caso não parece coerente, porém, com a mencionada exigência da sistematicidade da legislação concorrente, de tal sorte que a proposição exame, além de consubstanciar uma oportunidade, demandaria mesmo um ajuste dessa situação. Conclusão, em face do esforço, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.116 de 2021 na forma do substitutivo número 1 assim que é apresentado. O substitutivo número 1 altera a Lei nº 20.922 de 16 de outubro de 2013 que põe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, e que acrescentado ao inciso 2º do artigo 43 da Lei 20.922 de 16 de outubro de 2013, a seguinte, a linha F, artigo 43, a linha F, reserva de desenvolvimento sustentável, área natural que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis e exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção de natureza e na manutenção da diversidade biológica. Artigo 2º, a linha C do inciso 2º do artigo 43 da Lei 20.922 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, C, reserva extrativista, a área de domínio público com uso concedido à população extrativista tradicionais, cuja substância baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência, na criação de animais de pequeno porte e que tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Artigo 3º, essa lei intervigou na data da sua publicação, esse é o parecer. Obrigado, deputado. Em discussão. Senhor presidente, devido à complexidade da matéria, eu gostaria de pedir vista deste projeto de lei em tela. É regimental, vista concedida ao deputado Zé Reis. Devolvo a presidência ao novo deputado Sábio Sousa Cruz. O projeto de lei 1560, de 2020, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, em reunião anterior, foi concedida à vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. O relator é o deputado Cristiano Silveira, continua em discussão. Não há mais inscrições e encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar. Seu microfone está aprovado o parecer. O projeto de lei 1868, de 2020, de autoria da deputada Laura Serrano, em reunião anterior, foi concedida à vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, continua em discussão. Não há inscrições e encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. O projeto de lei 2399, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, em reunião anterior, foi concedida à vista do parecer pela anti-juridicidade, incondicionalidade e legalidade. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, continua em discussão. Não há inscrições e encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 313, de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Pois não, senhor presidente. A proposição e análise de autoria da deputada Beatriz Serqueira altera a lei 21.156, de 2014, que institui a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar por meio da inserção de novos dispositivos que instituem diretrizes para incentivo à sucessão rural. Segundo a justificativa da autora da proposição, entre todas as demandas da agricultura familiar, diversas delas, já convertidas em programas do governo federal ou estadual, a preocupação com o processo de sucessão rural ocupa lugar de destaque, pois diz respeito à sustentabilidade social desse segmento da sociedade, responsável por elevado percentual do abastecimento alimentar no Brasil. Ainda, segundo a deputada Beatriz Serqueira, o tema é relevante, pois busca conter o severo esvaziamento demográfico do meio rural e a conservação do modo de vida dos costumes dessa parcela da população do Brasil. Examinando o projeto, sob o aspecto da constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Cabe destacar também que, nos termos do artigo 23, inciso 8 e 12 da Carta Magna, constitui competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, bem como combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. A matéria em análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competência de órgãos da administração pública, direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Nesse contexto, julgamos oportuna a apresentação ao final deste parecer da emenda número 1, a fim de suprimir o parágrafo único do artigo 2º da proposição, pois este trata da possibilidade de o Poder Executivo pagar auxílio financeiro temporário, conforme regulamento, aos jovens inseridos em programa de assistência técnica e extensão rural. O dispositivo deve ser retirado do projeto, uma vez que adentra matéria cuja iniciativa compete exclusivamente ao Poder Executivo, não cabendo intervenção parlamentar neste caso específico. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Por todo o exposto, senhor presidente, novos colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 313, de 2019, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Suprima-se o parágrafo único do artigo 2º do projeto. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.088, de 2021, de autoria do deputado Coronel Sandro. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia também aos colegas. É um prazer poder estar aqui, conectado de forma remota, participando dessa reunião, sem perder a oportunidade, a produtividade dos trabalhos. Seu presidente, leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.088, de 2021, de autoria do deputado Coronel Sandro. Projeto de lei em epígrafe visa alterar a lei 1.842, de 13 de dezembro de 58, que autoriza o Estado a aduar terreno e benfeitoriza a diocese de governador Valadares. O projeto visa alterar a referida destinação... Seu presidente... A doação é inicialmente feita para o fim exclusivo de serem empregados em obras de assistência a menores. O projeto visa alterar a referida destinação a fim de que o imóvel possa ser empregado em todas as atividades de finalidade social da entidade, abrangendo não apenas o atendimento e assistência a menores, mas também o atendimento a instituições locais que atuam no campo da filotropia, da assistência social e do bem-estar social. Chamada a ser manifestado sobre a matéria, a assistência social de diocesano de governador Valadares informou que aquiesse com a alteração proposta que permitirá a utilização do terreno em outras áreas do serviço social. Informou que pretendia instalar no imóvel o serviço em parceria com instituições locais que também atuam para o bem-estar social. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou nota técnica por meio da qual informou que mantida a finalidade pública na utilização do bem, não há óbices à alteração pretendida. Cumpre observar que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em que essa Assembleia autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de normas dessa natureza, em obediência ao artigo 18 da Constituição do Estado e ao artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, a existência de tal salvaguarda é constatada nas cláusulas de destinação e de reversão. No caso, em apreço, verifica-se que a nova destinação visa favorecer os mesmos interesses públicos perseguidos com a alienação efetivada à assistência social. A alteração consiste na compatibilização da finalidade específica do terreno às necessidades sociais atuais. Assim, não há óbices à tramitação da matéria, mas apresentando o substitutivo número 1 redido ao final para adequar o texto do projeto às balizas legais e à técnica legislativa. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.088 de 2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1, altero o artigo 1º do artigo 1º da lei nº 1842, de 13 de dezembro de 1958, que autoriza o Estado a doar terreno e bem feitorias à diocese de governador Valadares. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º. O artigo 1º do artigo 1º da lei nº 1845, de 13 de dezembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar às obras sociais à diocese de governador Valadares do terreno e bem feitorias à substação experimental que o Estado possui no município para o fim exclusivo de serem empregados em atividades de assistência social. Artigo 2º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, parecer? Senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Embora acho bastante meritória a questão da ação social, algumas questões aí trazidas pelo relator que me põem inseguro. Portanto, eu gostaria de pedir vistas. É regimental. Projeto de lei 3.243, de 2021, de autoria também do deputado Coronel Sandro, o relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecido. De autoria do deputado Coronel Sandro, a proposição em exame dispõe sobre a proibição de ampliação de tatuagens e colocação de piercings em crianças de até 12 anos incompletos. Matéria semelhante tramitou nesta casa sob a forma do projeto de lei 1527, 1997. Naquela oportunidade, esta comissão exarou o parecer, concluindo, por sua juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade, mas o projeto foi rejeitado no plenário. tramitou também sob a forma do projeto de lei 3.381 de 2012, ao qual o projeto de lei 3.505 de 2015 foi anexado. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, a teor do disposto no artigo 24, inciso 15, na forma constitucional, segundo o qual compete a União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a proteção à infância e à juventude, sendo comum entre as três esferas de governo a competência material quanto ao assunto. Além disso, o tema da proposição insere-se no âmbito da defesa da saúde, matéria que também é de competência legislativa concorrente. No que concerne a iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma constitucional, instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição. A aplicação de tatuagem e a colocação de brincos e argolas em crianças e adolescentes menores de 18 anos possuem caráter de irreversibilidade. Por isso, é indispensável que o jovem seja orientado e assistido pelo representante legal para a realização desses atos. a respeito do limite de idade, entendemos que, ao considerarmos o princípio da proteção integral à criança e adolescente e o exercício do poder familiar, ambos consagrados no artigo 227 da Constituição Federal e, respectivamente, no ECA e no Código Civil, os demais, o mais adequado seria estabelecer a proibição de se realizar tais procedimentos em crianças e adolescentes menores de 18 anos sem autorização dos pais ou responsáveis, seguindo, inclusive, o que o órgão nacional de vigilância sanitária recomenda e trazendo status de norma legal estadual à matéria. Quanto à sanção, destaca-se que não é viável estabelecer uma penalidade no âmbito legal, desconsiderando o caso concreto. Por isso, sugerimos que o estabelecimento que realize esses procedimentos sujeite-se à fiscalização da vigilância sanitária e submeta-se aos procedimentos e penalidades dispostos no Código de Saúde. Feitas essas ponderações, apresentamos o substitutivo número 1 para corrigir as impropriedades e adequar o projeto ao ordenamento jurídico vigente. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.243-2021 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 proíbe a prática de tatuagem e piercing em crianças e adolescentes de até 18 anos sem consentimento dos pais ou responsáveis. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os estabelecimentos comerciais, os profissionais liberais e quaisquer pessoas que apliquem tatuagens permanentes em outrem ou que coloquem piercing e adornos, tais como brincos, argolas e alfinetes que perfurem a pele ou membro do corpo humano, ainda que a título não oneroso, ficam proibidos de realizar tal procedimento em crianças e adolescentes de 18 anos sem autorização assinada pelos pais ou responsáveis em que conste a ciência da irreversibilidade do procedimento. Artigo 2º, os estabelecimentos a que se refere o artigo 1º desta lei submetem-se ao controle da vigilância sanitária nos termos do artigo 80 da lei 13.317 de setembro de 1999 que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais sujeitando-se aos procedimentos e penalidades previstas nessa norma. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu tinha uma dúvida em relação ao projeto original que eu não consegui observar se no substitutivo ela restou sanada em relação a quem compete o pagamento da multa. No projeto original constava que seria um objeto de multa, alvo de multa o responsável pelo menor, inclusive o estabelecimento do tatuador. Isso não deixava claro se estava constituindo aqui multas separadas de igual valor para os pais ou responsáveis e também outra para o estabelecimento ou se estaria criando uma hipótese de solidariedade quanto ao pagamento entre estabelecimento e família. Isso não ficou claro para mim na leitura do substitutivo. Infelizmente, é um pouco difícil acompanhar e dirimir todas essas dúvidas durante o breve tempo da leitura. Um outro ponto, seu presidente, é quanto à conceituação legal do que seriam esses atos ditos irreversíveis. e aqui eu quero citar um exemplo da questão de brinco na orelha que a gente vê tão comumente colocado até em bebezinhas. Eu tenho um grande amigo que teve uma filha recentemente, ela está hoje com seis meses e ela já tem um brinquinho na orelha. Isso é considerado um piercing ou algo que seja taxado como irreversível porque é muito comum quando a pessoa retira o brinco permanece o furo na orelha durante um certo tempo. Não sei se durante toda a vida ou se durante algum tempo. Isso é considerado irreversível? Sendo considerado irreversível, isso está no alcance da norma, me parece uma interferência excessiva no poder familiar a gente tratar dessas questões e isso se revestiria de inconstitucionalidade. Para fim de sanar essas dúvidas com um apuro maior e eventualmente não acabar prejudicando a tramitação de um projeto que pode ser muito meritório, eu vou pedir vista. É regimental concedida a vista ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.282-2021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira o relator do deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, qual o número? O projeto de lei 3.282. Exato. Ok. Esse é o do do Sandro. O projeto de lei análise dispõe no artigo 1º que as concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, água e gás no estádio Minas Gerais ficam autorizadas a divulgar em suas faturas de consumo os números de emergência para casos de ocorrência de violência doméstica e familiar. A promulgação da citada lei federal 11.340 de 2006 representa o reconhecimento do Estado brasileiro de que a violência doméstica familiar contra a mulher é um fato social relevante, nocivo e merecedor da intervenção estatal para coibir sua ocorrência e prevenir a sua proliferação. Entendemos que o projeto em tela visa dar concretude ao disposto no artigo 1226, parágrafo 8º da Constituição da República e nesse contexto o normativo conclui-se que compete ao Estado legislar sobre medidas de proteção e de ampar à mulher vítima da violência doméstica e familiar. Por fim, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 que busca inserir o inciso 9 no artigo 4º da Lei 22.256 de 2016 que institui a política de atendimento à mulher vítima da violência no Estado resguardando os termos veiculados na proposição original. Conclusão, em face do exposto concluímos pela juridicidade e constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 3.282 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. O substitutivo número 1 acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 4º da Lei 22.256 de 26 de julho de 2016 o seguinte inciso 9º. Artigo 4º Inciso 9º Divulgação das faturas de consumo das concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado dos números de serviços de emergência, denúncia e atendimento em casos de violência doméstica e familiar. Artigo 2º Essa lei entrevigou na data de sua publicação eixo aparecendo. Em discussão aparecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação. Os deputados foram infavoráveis na aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários manifestem seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.318 de 2021 em primeiro turno de autoria da deputada Rosângela Reis tem como relator o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente na realidade nós estamos apresentando aqui um requerimento baixando em diligência a proposta requerendo que ela seja encaminhada ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene para que informe esta comissão sobre a viabilidade de implementação da proposta de ampliação de sua área de abrangência e atuação conforme proposto no projeto. Em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestos ao microfone está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.386 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes tem como relator o deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Projeto de lei 3.386 de 2021 tem por escopo autorizar o poder executivo alienar por meio de venda um imóvel com área de 589 metros quadrados situado na esquina da Praça Coronel Carlos Bernardes com a Avenida Brasil situado no município de Lagoa da Prata registrado sobre o número 8056 8056 a folha 55 do livro 2 AR no cartório de regiões de imóveis de Código da Comarca de Lagoa da Prata o parágrafo do artigo primeiro esclarece que o bem está vinculado à polícia militar do estado de Minas Gerais a alienação de bens públicos é inferida na leitura dos artigos 101 do Código Civil sendo expressamente admitida pela Constituição do Estado e pela Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 verifica-se assim que a autorização deslumbrada na proporção exame corresponde à operação de caráter oneroso devendo haver contrapartida economicamente ferido em favor do Estado e que as regras básicas ativantes à alienação de bens imóveis pelo Estado constam como já destacado na Constituição Mineira e na Lei Federal 14.133 de 2021 cujos comandos são de observância obrigatórias para todas as entidades da federação em análise inicial da documentação que institui o presente processo essa relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do Regimento Interno fosse a matéria encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informasse esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel que se pretende alienar e severir impedimento para a realização da operação e a resposta a Secretaria de Governo enviou a nota técnica número 6 de 2022 da Secretaria de Estado de Fazenda a CEP primeiramente esclareceu por meio da Diretoria Central de Gestão de Ativos que detém a competência para a Tratada Política de Gestão dos Ativos e Averes Estaduais e que busca a redução de despesas e o melhor aproveitamento de seus bens dessa forma esse órgão designou o servidor para proceder a revistoria do imóvel com o propósito de avaliar suas atuais condições de conservação e a possibilidade de aliená-lo contudo considerando das atividades a partir de então o imóvel passou a ser destinado à polícia e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais contudo considerando as atividades envolvidas pela Polícia Militar o referido bem não atende as suas necessidades com isso o intuito da operação hora tratada é arrecadar valor suficiente para a construção de sede adequada para a PMG no município de Lagoa da Prata com relação a avaliação prévia é importante observar que os artigos 10 e 13 do decreto 46.464 de 2014 foi sobre a gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta que determinam que o bem seja avaliado segundo seu valor de mercado do valor menor ou do valor de referência considerado suas características físicas e econômicas a partir dos exames vistorias e pesquisas do comportamento de mercado local dos elementos formadores de valor por fim no que tange a exigência de interesse público devidamente justificado cumpre destacar que a operação deslumbrada na proposição de caráter oneroso devendo necessariamente haver alguma contrapartida econômica em favor do Estado por tal motivo e tendo em conta as normas legais e infralegais que estabelecem a indispensabilidade de avaliação atualizada do imóvel envolvido entendemos que a verificação da oportunidade da conveniência da operação concreta se mostra despicienda depois o caráter oneroso do negócio jurídico torna pressuposto o atendimento do interesse público em fácil exposto concluímos pela juridicidade com sinalidade e legalidade do projeto de lei 3.386 de 2021 na forma do substitutivo número 1 fora redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo alienar imóvel que especifique da outras providências a Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado alienar onerosamente imóvel de propriedade do Estado com área de 589 metros quadrados situado na Praça Coronel Carlos Bernardes número 69 centro no município de Lagoa da Prata registrado sobre a matrícula 8.055 a folha de 55 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Lagoa da Prata parágrafo único os recursos provenientes da alienação de que trata o CAP serão acreditados na conta alienação de bens e classificados como receita de capital e observança ou disposto no artigo 44 da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000 artigo 2 a alienação do imóvel de que trata essa lei será precedida de avaliação e licitação na modalidade de leilão atendida as disposições do artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 artigo 3 o preço mínimo para alienação será o valor de mercado do imóvel estabelecido em laudo de avaliação cujo prazo de validade será de no máximo 12 meses permitida a revalidação uma única vez por igual período artigo 4 essa lei intermigou na data da sua publicação esse é o parecer em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.419 de 2021 em turno único de autoria do deputado Charles Santos na condição de relator estou propondo um requerimento de diligências à ordem dos advogados do Brasil sessão minas gerais e advocacia geral do estado para que informem sobre a viabilidade jurídica administrativa e financeira de criação do referido programa de valorização do exercício da advocacia a que se refere à proposição esse o requerimento que submeto ao processo de votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.449 de 2022 em primeiro turno de autoria da deputada Beatriz Serqueira o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer Obrigado presidente o projeto de lei análise veda no espaço livre de uso público em seu mobiliário em suas interfaces com o espaço de uso privado o emprego de técnicas de arquitetura hostil que tenham como objetivo o resultado o afastamento de pessoas em situação de rua idosos jovens e outros segmentos da população as técnicas de arquitetura hostil consistem em intervenção estratégica que utilize materiais estruturas equipamentos ou técnicas de construção ou disposição de objetos com o objetivo de afastar ou restringir no todo ou em parte ou usam a circulação de pessoas a proposição também estabelece como dever do poder público zelar pela promoção do conforto abrigo descanso bem-estar e acessibilidade na fruição do espaço livre de uso público autora 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 justifica o presente do projeto de lei como uma diretiva que corrobora com o atendimento e acolhimento das pessoas em situação de rua pois visa o combate da chamada arquitetura hostil a qual insere nos espaços públicos elementos urbanos criados com o intuito de restringir neles determinados comportamentos e de dificultar a presença de algumas pessoas como em particular dos que se encontram em situação de rua uso arquitetônico de materiais estruturas equipamentos ou técnicas de construção ou disposição de objetos em espaços públicos é comumente tema afeto a regulamentação pelos códigos de postura dos municípios ou seja trata-se de matéria de competência municipal entretanto o presente projeto de lei dispõe na verdade sobre a vedação de ações hostis destinadas a alterar os espaços públicos livres cujos objetivos afastar ou restringir no todo em parte o uso ou a circulação de pessoas especialmente daquelas em situação de rua resulta claro que a medida legislativa proposta pela proposição exame mostra-se em linhas gerais compatível com o nosso sistema jurídico constitucional por apresentar um direito da população em situação de fluxo fácil como sucedâneo e seus direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana a livre locomoção e seu direito à cidade tem esse contudo que o projeto nos termos originais incide em vícios de inconstitucionalidade acrescenta-se o artigo 4º a a lei número 20.846 de 6 de agosto de 2013 que institui a política estadual para a população em situação de rua a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentada a lei número 20.846 de 6 de agosto de 2013 seguinte artigo 4º a artigo 4º a fica vedada qualquer ação de intervenção nos espaços públicos livres destinada à restrição do direito à circulação e permanência de pessoa em situação de rua artigo 3º essa lei entre vigor na data da sua publicação e este aparecer em discussão aparecer para discutir senhor presidente para discutir inicialmente deputado Charles Santos na sequência deputado Guilherme da senhor presidente embora entendendo louváveis a iniciativa da autora e o relatório apresentado pelo novo deputado Cristiano Silveira eu gostaria de pedir vistas no sentido de aprimorarmos com algumas sugestões o texto levando em consideração que o nobre relator encontra-se de forma remota eu peço vistas é regimental concedidas vistas da proposição ao deputado Charles Santos projeto de lei 3.581 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer muito bom dia presidente bom dia colegas toda assessoria e demais que nos assiste pelas redes sociais projeto de lei número 3.581 de 2022 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que estabelece diretrizes sobre a regulamentação das atividades de caravanistas reconhecendo-as como importante valor cultural e turístico a proposição em exame pretende regulamentar atividade de caravanistas turística ou de lazer para tanto busca definir o que se deve considerar como atividade caravanista reconhecê-la como atividade de importante valor cultural social econômico e turístico além de estabelecer os objetivos para as ações de incentivo da sua prática observa-se inicialmente que de acordo com o artigo 24 da Constituição da República o Estado tem competência para deseslar concorrente sobre a matéria relativa ao desporto a proteção ao meio ambiente a proteção ao patrimônio cultural e turístico a responsabilidade por dano ao meio ambiente e bens de direito de valor turístico e paisagísticos vale ressaltar que a competência dos entes federativos é comum na promoção do incentivo do turismo cabe a eles a elaboração de políticas públicas que propiciem o desenvolvimento do setor conforme a dicção do artigo 180 cumpre destacar que a matéria de políticas públicas do projeto de lei de iniciativa parlamentar prevê diretrizes e objetivos não se admitindo que avancem em detalhes da administração ou estabeleçam competências para o órgão ou entidade do poder executivo em razão do princípio da separação dos poderes consagrados na Constituição Federal desta forma vislumbramos a possibilidade do projeto tramitar nessa casa ressaltando que a eficácia da eventual lei dependerá do concurso de vontades do poder executivo que detém competência privativa para providências indispensáveis à promoção de políticas públicas por fim entendemos ser necessária a apresentação do substitutivo à proposição examinada para sanar vícios existentes e viabilizar a discussão da matéria que poderá ser objeto de aperfeiçoamento no âmbito das comissões de méritos competentes desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 3.581 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado em razão dos nobres colegas irei seu presidente ler detidamente cada artigo substitutivo número 1 estabelece diretrizes para ações de incentivo à prática de caravanismo do estado e das outras providências artigo 1 as ações de incentivo à prática de caravanismo no estado atenderão ao disposto nesta lei parágrafo único a implementação das ações que trata esta lei se dará em consonância com a lei federal 9.503 de 23 de setembro de 1997 código de trânsito brasileiro as resoluções do conselho nacional de trânsito contra as normas técnicas da associação brasileira de normas técnicas a BNT as políticas florestais de proteção à biodiversidade do estado instituída pela lei 20.922 de 2013 a política estadual turismo instituída pela lei 22.775 de 2017 artigo artigo 2º para efeitos desta lei entenda-se a atividade de caravanismo como aquela que pode ser realizada em locais pavimentados ou não utilizando-se como abrigo um veículo preparado para o conforto e pernoite dos ocupantes denominados veículos de recriação artigo 3º fica reconhecido como de relevante interesse cultural social econômico turístico do estado a atividade de caravanismo parágrafo único os espaços destinados a atividade de caravanismo urbanos ou rurais podem ser objetos de promoção e divulgação como um modo de fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico da região artigo 4º as ações de incentivo à atividade de caravanismo do estado terão os seus seguintes objetivos 1. mapear as áreas de interesse da área prática de caravanismo no estado 2. identificar as condições de acesso a áreas de interesse à prática de caravanismo 3. adotar as medidas necessárias para garantir acesso livre desimpedido às áreas de interesse à prática de caravanismo 4. identificar problemas ambientais bem como as soluções tendentes a resolvê-los ou mitigá-los atuando ativamente na preservação do meio ambiente urbano rural e florestal selvagem ou artificial 5. apoiar iniciativas de fomento desenvolvimento e divulgação da prática de caravanismo em todo o território estadual artigo 5º para fim do disposto dessa lei podem ser estabelecidas parcerias por intermédio de consórcios públicos em estados ou municípios circunvizinhos limítrofos ou não para divulgar e manter e preservar a prática da atividade de caravanismo na região artigo 6º nas áreas próprias destinadas às práticas de atividade de caravanismo com vistas à maior segurança do tráfego de preservação do meio ambiente poderá ser feito mapeamento de referenciado das áreas transitáveis e trilhas habitualmente usadas para atividade parágrafo parágrafo o mapeamento das áreas em que a atividade de caravanismo é permitida deve basear em estudo específico georreferenciado sobre os impactos das atividades do meio ambiente e das comunidades locais que será feito de forma regulamenta parágrafo segundo para a realização do mapeamento previsto no capítulo devem ser convidados à participação dos órgãos competentes representantes dos segmentos instituições legalmente constituídas envolvidas na prática de caravanismo e turismo que já exploram comercialmente locais turísticos e utilizam áreas para atividades campistas artigo 7 a atividade de caravanismo é fiscalizada pelos órgãos competentes na localidade permitida podendo ser realizada mediante de acordo de cooperação entre órgãos competentes da área de trânsito de turismo cultural e rural artigo 8 a realização dos eventos turísticos e de lazer nas áreas públicas estão condicionadas à autorização prévia do órgão estadual ou municipal competente na forma do regulamento artigo 9 esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o que temos presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis ao relatório permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 3.594 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Gustavo Valadares o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente vou apresentar o requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor ao DR e a CGOV em votação o requerimento de diligências do relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento o projeto de lei 3.614 de 2022 de autoria do deputado Virgílio Guimarães tem como relator o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu estou na verdade apresentando o requerimento de diligência para que seja o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo e também à Prefeitura Municipal de Timóteo para prestar informações essenciais à tramitação da proposição em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.625 de 2022 de autoria do deputado Tiago Cota o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu apresento o requerimento que a proposição seja encaminhada ao autor e a Segov em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o requerimento de diligência do relator projeto de lei 3.635 de 2022 retificando 3.634 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado João Magalhães na condição de relator estou também apresentando o requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo à Prefeitura Municipal de Galileia e ao autor para que envie cópia do inteiro teor da matrícula individualizada do imóvel na falta de tal registro levantamento topográfico da área a ser desmembrada de acordo com as normas e as regras da ABNT em votação o requerimento de diligência apresentado os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.635 de 2022 em primeiro turno também de autoria do deputado João Magalhães também de relatoria deste presidente que está apresentando requerimento de diligência da mesma natureza da mencionada no projeto anterior em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.649 de 2022 em primeiro turno de autoridade do deputado Braulio Brás o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer senhor presidente nos termos do exigimento interno que a proposição seja encaminhada ao autor a secretaria de governo e a prefeitura de municipal de Muriáer para que manifeste em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone por falha dessa presidência eu pulei na pauta o projeto de lei 3.636 de 2022 de autoria do deputado João Magalhães também de relatoria desse presidente que apresentou igualmente um requerimento de diligências a semelhança dos dois anteriores diligência que submeto a votação os deputados favoráveis para o ministro se encontram os contrários de manifestação microfone está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.662 de 2022 de autoria do deputado Gleicon Franco o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer de autoria do deputado Gleicon Franco a proposição em epígrafo institui o polo da cachaça do Vale do Piranga nos termos a justificativa apresentada pelo autor seu objetivo é transformar a produção da cachaça em um atrativo turístico estimulando a visitação e degustação que beneficiará diretamente seus produtores além de valorizar o produtor local alavancando o turismo da região sob um prismo jurídico devemos considerar inicialmente que no sistema federativo brasileiro a competência do Estado é de natureza remanescente reservada ou residual cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartem na competência privativa da União ou dos municípios conforme se infere no disposto no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República segundo o qual são reservadas os Estados as competências que não lhe sejam vedadas por essa Constituição assim basta que a determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para isso seja a atuação do Estado seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público no caso em exame observamos que a temática instituição de polo regional por definição extrapola o interesse local uma vez que envolve uma pluralidade de municípios logo concluímos com segurança que o tema é de competência legislativa estadual pois nessa matéria constatamos a predominância do interesse regional sobre interesse local quanto a iniciativa de deflagrar o processo legislativo nada a obstáculo da aprovação do projeto por essa comissão já que ao exame do artigo 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais seu conteúdo não avança sobre temas de iniciativa reservada a outras autoridades estaduais assim manifestamos favoravelmente a sua tramitação nessa casa cabendo as comissões subsequentes avaliar os aspectos meritórios de modo mais aprofundado em vista das razões expostas concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei 3.662 de 2022 em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.667 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Sandro relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer também senhor presidente baixa inteligência a fim de oficiar o autor secretaria de Estado e Prefeitura Municipal para que manifeste sobre o projeto em tela em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.670 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Orgal Andrada o relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta requerimento para que a proposição seja encaminhada à prefeitura de Eloy Mendes e a Segovia em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.677 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado João Leite tem como relator o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer de autoria do deputado João Leite proposta dispõe sobre a aplicação de medidas administrativas de prevenção e combate ao roubo furto e receptação de cabos fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas no estado de Minas Gerais alega o autor em sua justificação que o poder legislativo estadual tem competência constitucional para legislar de forma concorrente sobre segurança pública e procedimento administrativo nos termos do artigo 144 da Constituição Federal ademais informa que os índices de roubo furto e receptação de cabos fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas continuam alarmantes e crescentes no estado de Minas Gerais e que tal modalidade criminosa se transformou em nova fonte de recursos para os traficantes e usuários de substâncias entorpecentes do ponto de vista da competência é de se fazer coro aos argumentos do autor conforme anteriormente citados de outra parte a proposta autoriza o poder executivo a dispor sobre a aplicação de medidas administrativas de prevenção e combate ao roubo furto e receptação de cabos fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas no estado de Minas Gerais tal competência não pode ser delegada ao poder executivo a quem compete sobre pena de afrontar o princípio de independência dos poderes interpretar e aplicar as leis quando necessário regulamentadas para garantir sua fiel execução em discussão aparecer não terminei ainda senhor presidente desculpe com efeito legislação como a que ora se pretende aprovar deve estatuir as penalidades de forma direta e objetiva quando muito sujeitando a regulamento a definição de aspectos específicos da matéria o artigo primeiro o artigo primeiro pede ajustes portanto os artigos segundo terceiro quarto oitavo nono e décimo cuidam das penalidades e dos procedimentos que se aplicam a pessoa jurídica ou física que adquirir distribuir armazenar estocar portar transportar vender ou expor a venda revender reciclar trocar usar matéria prima ou compactar fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas produtos de crime observa-se que o objetivo da proposta não é o de invadir essa área da legislação penal que é privativa da União mas tão apenas fixar medidas administrativas de cunho complementar e de alta relevância pública os artigos quinto sexto e sétimo versam sobre a obrigação do Estado de manter cadastro para registro das pessoas físicas e jurídicas que atuam no comércio na intermediação na fundição de cabos fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas as quais deverão adotar o procedimento que permitam comprovar a regularidade das operações realizadas quando a fiscalização dos agentes do poder público nesse ponto a proposta desafia o conteúdo incerto na linha E do inciso terceiro do artigo 66 da Constituição do Estado uma vez que conferindo novas funções a órgãos do Poder Executivo impacta amplamente no modo como as secretarias de Estado devem se estruturar afora isso é inegável o impacto da proposta no orçamento do referido poder a que incumbe a iniciativa de formular a sua proposta documentária no gozo da sua independência financeira diante disso a proposta é juridicamente sustentável porém comporta aperfeiçoamentos em face do exposto concluído-se da juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3677-2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir restitindo substitutivo número 1 estabelece penalidades administrativas para a prevenção ou combate ao roubo furto e receptação de cabos fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas do estado de minas gerais assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 essa lei estabelece penalidades administrativas para a prevenção e o combate ao roubo furto e receptação de cabos fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas do estado de minas gerais fica sujeito às penalidades previstas nessa lei a pessoa jurídica ou física que adquirir distribuir armazenar estocar portar transportar vender ou expor a venda revender reciclar trocar usar matéria prima ou compactar fios metálicos geradores baterias transformadores e placas metálicas que serão produto de crime parágrafo único também sujeito às penalidades dessa lei os estabelecimentos denominados ferro velho e outros que deixem de emitir nota fiscal nos termos de legislação vigente quando a comercialização dos materiais de que trata o capo desse artigo artigo 3 considera-se material metálico para suízo dessa lei os fios de cobre alumínio e por semelhança fibra ótica utilizada para transmissão de sinais de áudio vídeo e dados telefônicos artigo 4 são penalidades aplicáveis às pessoas de que trata o artigo 2 multa a ser fixada conforme definido em regulamento em montante não inferior a 10 mil e não superior a 10 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência ou FEM cancelamento na inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação e CMS proibição aos sócios da pessoa jurídica de constituírem outra empresa no estado de Minas Gerais por um período mínimo de 5 anos conforme definido em regulamento parágrafo 1 a penalidade prevista no inciso 1 desse artigo poderá ser aplicada também aos sócios da pessoa jurídica quando comprovada a sua participação no evento delituoso parágrafo 2 as penalidades de que trata esse artigo poderão ser aplicadas cumulativamente conforme a gravidade do evento delituoso parágrafo 3 a aplicação de qualquer das penalidades previstas nesse artigo deverá ser precedida de processo administrativo que assegure ao acusado o direito a ampla defesa contraditória artigo 5 essa lei entrevigou na data de sua publicação deixa eu aparecer senhor presidente em discussão aparecer senhor presidente eu peço vista por gentileza regimental fica concedida vista ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 3.680 3.680 de 2022 de autoria do deputado Gustavo Santana o relator também o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente baixa indiligência a fim que seja encaminhada da Segov e a prefeitura de Pirapora a fim de manifestar sobre o projeto em tela em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator passamos a segunda fase com a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei 4.177 de 2017 em turno único de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira o relator do deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela judicidade de condicionalidade e legalidade do projeto de lei 4.177 de 2017 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerradas a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 1051 de 2019 em turno único de autoria do deputado Ulisses Gomes o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu concluo pela constitucionalidade juridicidade e legalidade na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2307 de 2020 em turno único de autoria do deputado professor Irineu o relator do deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2307 de 2020 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3039 de 2021 em turno único de autoria do deputado Dorgal Andrada o relator do deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu concluo pela constitucionalidade juridicidade e legalidade com emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse artigo 1º a seguinte redação artigo 1º fica declarado de utilidade pública a associação social organizacional esportiva de Capela Nova com sede no município de Capela Nova em discussão o parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.396 de 2021 em turno único de autoria do deputado coronel Sandro na condição de relator estou apresentando o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se é o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.426 de 2021 em turno único de autoria do deputado Mauro Tramonte o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.426 de 2021 com a emenda número 1 em discussão o parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam em seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.507 de 2022 em turno único de autoria do deputado Oswaldo Lopes o relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.507 de 2022 com a emenda número 1 em discussão o parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.511 de 2022 em turno único de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra concluo pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade senhor presidente o projeto de lei número 3.511 de 2022 em discussão o parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 3.555 de 2022 em turno único de autoria do deputado doutor Jean Freire na condição de relator estou apresentando o requerimento de dirigência ao autor requerimento que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer o requerimento desculpa em projeto de lei 3.622 de 2022 em turno único de autoria do deputado Virgílio Guimarães na condição de relator estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 3.622 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.652 de 2022 de autoria do deputado Bartô o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer apresenta o requerimento de diligência ao autor presidente em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator projeto de lei 3.678 de 2022 em turno único de autoria do deputado professor Cleiton na condição de relator estou apresentando um requerimento de diligências ao autor requerimento que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem-se ao microfone está aprovado o requerimento passa-se a terceira fase da ordem do dia compreende recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão não há requerimento sobre a mesa nessa fase indago os senhores deputados se tem alguma matéria a ser apresentada para apreciação em caso negativo a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos um bom dia a presidência a presidência de E aí E aí E aí